Música Bem-vindos aos momentos de doces e salgados. Hoje trago-vos Pataniscas de Bacalhau. Para esta receita é necessário 300g de bacalhau cozido e lascado 1 raminho de salsa picada 1.5 cebola picada 2 ovos 50g de farinha com fermento 50g de farinha sem fermento 250ml de água de cozedura do bacalhau Sal e pimenta E azeite. Vamos começar por cozer o bacalhau com uma folha de louro E depois lascamos. Reservamos 250ml de água de cozedura do bacalhau E agora vamos começar a nossa receita das Pataniscas de Bacalhau. Vamos começar com o bacalhau Juntamos os ovos A cebola A cebola A salsa E só um fiozinho de azeite Agora vamos envolver De seguida vamos adicionar a farinha Com fermento e sem fermento Vamos temperar com alguma pimenta E sal E sal Eu estou a usar sal fino E vamos adicionando alguma água Vamos envolvendo Eu já usei 100ml de água Não vou usar mais porque senão as Pataniscas vão ficar muito líquidas Então acho que está o necessário O suficiente Pronto, estão prontas agora a ir fritar Frite Agora em óleo bem quente Colheradas da massa Vamos virando Para que elas não Não torrem E então Retiramos para um prato Com papel absorvente Aqui estão as minhas Pataniscas Já fritas Espero que tenham gostado desta receita Visite-nos no nosso Facebook Subscrevam o canal Beijinhos E até a próxima